Música Estamos de volta com esse tema tão interessante do mês de novembro. Estamos falando sobre a questão da beleza. Quando é que a beleza é cuidado e quando é que a beleza já é uma doença, é um exagero. Está nos fazendo mal. Hoje nós vamos dar mais um passo na compreensão desse problema. Nós estamos aqui com a psicóloga, a psicanalista Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Silvinha. Que alegria a gente poder bater esse papo. Tantas pessoas vão nos escrevendo, vão partilhando conosco. Os jornais mostram. Quantas pessoas vão ao extremo em nome da beleza. E a gente vê mortes acontecendo por conta que não se percebeu no passo a passo que se estava exagerando com a beleza. E hoje eu quero falar um pouquinho com você, até mesmo desse exagero, que é os retoques que as pessoas hoje têm dado nas redes sociais. As pessoas às vezes não se apresentam como são de fato. Tanto retoque que você não reconhece. Nossa, essa é aquela do Instagram. Nossa, essa é aquela do Face. Oxe, a pessoa está diferente demais. O que está acontecendo com a nossa sociedade? A beleza às vezes vira um exagero. E isso vira doença também? Bom, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a psicologia, tão amada a psicologia por mim, que ajuda muito a entender o comportamento humano. Mas antes de nós falarmos sobre esse exagero, sobre essas questões, eu gostaria de colocar um pouquinho aqui a questão do narcisismo. Muito legal. Porque o narcisismo foi um conceito criado há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, para tentar explicar que processo é esse dessa origem, dessa transformação do eu. Essa construção psíquica intrínseca que acontece dentro da gente. E foi remodelado com aquele personagem narciso da mitologia gringa, que ele se fechou para um apaixonamento quando ele se encantou pela beleza dele própria. Delíme dele própria. Exatamente. Então ele mergulhou nesse espelho e ele começou a se apaixonar por si próprio. Então, o que isso tem a ver? Nós, particularmente, fazemos esse processo psíquico automaticamente. Ou seja, todos nós passamos por esse processo. Porque ele é um ato psíquico e nós precisamos entender. Porque quando nós nascemos, nós não temos um eu estruturado. Nós temos uma consciência de si. Mas muitos processos intrínsecos acontecem dentro de nós. Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu tenho feito? E isso começa a ser elaborado e acontece internamente. Por isso que a gente chama esse fechamento para si próprio, para tentar entender. Eu preciso descobrir o meu eu para que eu possa aprender a lidar comigo e com o outro. E quando esse eu está construído, o que é que acontece com ele? Eu passo a olhar para o mundo e saber que esse outro não sou eu. Então você vê que a coisa está totalmente voltada para si. E uma vez descoberto esse eu, ele começa a estruturar modelos. Ele copia na cabeça dele, simbolicamente, eu preciso ser X para conquistar Y. Até, mas ele fica muitas vezes insatisfeito com ele mesmo. Porque ele acha, acredita que se ele imitar, ele vai estar tendo ganhos secundários com isso. Mas ele está em busca de um eu perfeito que ele não consegue encontrar ainda. E essa questão da beleza, essa ditadura beleza, esse culto à beleza faz com que essa pessoa em si, em construção, busque exatamente naquele processo interno do Narciso. Que o Narciso está olhando para ele. E esse processo externo é ele tirando do mundo para aplicar. Talvez porque precisa se sentir aceito, por causa de uma baixa autoestima, por questões psíquicas mal elaboradas de uma criação, de uma reprimenda. Então é aquele conflito interno, quem eu sou, será que eu posso ser eu, será que eu não posso? E o que que, aí eu coloco para você, Silvinha, entre esse belo, esse culto ao belo, ele está ao deleite de que? De quem? Ou para quem? Então, o que que se esconde atrás desse belo? Será que é o feio? E que feio é esse? É um feio psíquico. Esse feio pode ser a minha vontade, o meu desejo, que eu preciso esconder, porque eu não consigo ser... Lidar com ele. Isso, não consigo. Porque, de repente, a sociedade em si nos castra, né? Tira as oportunidades, porque eu aprendi que eu preciso agradar, né? Mas agradar sempre ao mundo e ao outro, e eu, aonde que eu fico? Anulado? Então, esse anulado, esse é o eu, então, é o feio, né? Que ele fica escondido. Tenta escondido. E nessa busca é incessante, né? Fica patológico. Aí fica patológico, aí precisa de cuidado. Nós vamos deixar algumas dicas, porque o tema é instigante, é interessante, e a Cláudia vai deixar aqui para você algumas dicas para você se observar e ajudar as pessoas que você está do ladinho. Então, vamos para essas dicas de hoje. Então, vamos agora, né, sintetizar isso de como nós podemos identificar. Qual a dica, Cláudia, que você deixa? Bom, a pessoa em si, ela não consegue detectar isso sozinha, né? Porque ela está num investimento tão grande que ela só tem olhos para esse mundo, né? Ela só tem olhos para a investida dela, né? Então, as pessoas próximas, elas são as pessoas que mais têm a possibilidade e a oportunidade de sinalizar isso, tá? É, buscar ajuda psicológica, talvez até, né? Psiquiatra, se for necessário, né? Porque disso pode vir transtorno, então cuidar-se é sempre bom. Sim, sim, porque depois os danos, né? Sempre é bom a gente cuidar da gente do trabalho, né? A gente precisa estar olhando, a gente tem a obrigação de ser feliz, a gente tem a obrigação de cuidar da gente. E as pessoas acham que só a saúde física é importante, mas a psicológica, né? Ela precisa estar em harmonia, em equilíbrio para que eu consiga ser alguém que eu sinta bem em me ver, em olhar no espelho e me aceitar do jeito que eu sou. Nossa, maravilha! Gente, que maravilha! Então, lembrando mais uma vez esse salmo maravilhoso, salmo 138, você pode ler e você vai contemplar. Que maravilha, meu Senhor, sou eu! Com as minhas fraquezas, com as minhas fragilidades, com aquilo que eu tenho de belo, daquilo que não é perfeito em mim, mas Deus me fez. E se eu sou obra de um bom criador, desse Deus maravilhoso, com certeza eu preciso aprender a me amar cada dia mais. Cláudia, obrigada por ter vindo, obrigada pelo seu despojamento, por você partilhar conosco tanto conhecimento. Muito obrigada mesmo! Obrigada a vocês, eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço, dá seu like e compartilha! Música 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 Legenda Adriana Zanotto